A importância da coordenadoria do orçamento parlamentar junto à Assembleia Legislativa de Santa Catarina justamente é para controlar e gerenciar toda a verba de gabinete que é dinheiro público. Então uma responsabilidade que a gente tem dentro da diretoria financeira. As diárias e as passagens tanto aéreas como terrestres justamente é para essa tratativa do gabinete mais próximo da população. Para o deputado, para o parlamentar está mais próximo da sua base. Então justamente a diária e a passagem é para o seu deslocamento.